A polícia civil deflagrou a operação Sumaré contra uma organização criminosa especializada no roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal identificador. Foram cumpridos 20 mandados de prisão, busca e apreensão nas cidades de Alvorada, Esteio, Porto Alegre e Viamão. Cinco criminosos foram presos, sendo que um deles já estava no sistema prisional. Foram apreendidos uma pistola calibre 7,5, munições variadas, dinheiro, celulares e um rádio comunicador, além de um Honda Civic. O principal investigado, um homem de 47 anos, possui uma extensa ficha de antecedentes, como receptação, associação criminosa, adulteração de sinais identificadores, roubo majorado de veículo, estelionato, lesão corporal, ameaça, dano, resistência e desobediência. De acordo com os delegados responsáveis pela operação, a investigação durou sete meses e começou após a prisão de um criminoso dentro de uma oficina mecânica no bairro Sumaré, em Alvorada. Ele estava com peças de um prisma roubado em novembro do ano passado, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Os policiais descobriram que a quadrilha atuava não só na capital, mas também na região metropolitana. Eles agiam da seguinte forma, os roubos eram encomendados, os criminosos praticavam e daí os veículos tinham dois destinos, ou a clonagem para serem revendidos ou o desmanche, a partir daí as peças enviadas para o mercado clandestino. Mais detalhes dessa operação você confere em agenciagbc.com.